E aí turma, beleza? Esses shorts é para apresentar para vocês a bomba de 50 milímetros. Ela é toda em peças de 50 milímetros, apenas a saída é que a gente coloca uma redução para 3 quartos. Agora focou melhor? Tá aí, essa é a bomba de 50 milímetros. O encanamento que leva a água até ela tem que ser de 50 milímetros também. E é uma excelente bomba para quem não tem muito desnível. Essa aí funcionou bem com apenas 60 centímetros de desnível entre a nascente e a bomba. Então eu super recomendo e a vazão dela é uma grande vazão. Se não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos sobre essa bomba. E aí E aí